Vocês que estão aí assistindo esse vídeo, é o seguinte, isso é um convite para vocês assistirem Real Beleza. Quem gosta do trabalho do Jorge Furtado, do Francisco Coco, da Grande Estrela, do Vladimir Lista, quem quiser conhecer a Vitória Estrada também, ela tá ali assim, vai assistir Real Beleza, um filme lindo que vai tocar você.